A Madalena é uma personagem que recebeu muitas modificações e é uma novela que sempre é comentada, que sempre se fala dela, ela é a referência. Tem um elenco incrível, né? Muitas pessoas muito talentosas nas duas fases. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui na Caras, porque hoje a gente vai falar sobre remake de Pantanal, né? E para conversar um pouquinho mais com a gente sobre esse remake, para falar sobre o personagem dela, a gente vai conversar com a Karine Telles, essa atriz maravilhosa. Karine, obrigada por estar aqui, obrigada de verdade por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Oi, todo mundo. Estamos aqui, todos nós, da novela, ansiosos para essa estreia, principalmente para saber o que vocês vão achar, né? E a gente está ansioso também. É dia 28, né? Segunda-feira que vem, 28. Segunda-feira que vem. Falta pouco agora. Falta pouquinho. Eu queria saber, inclusive, como é que surgiu, Karine, esse convite para você participar desse remake de uma novela que é tão famosa e tão importante para a dramaturgia brasileira. Pois é, eu já estava ouvindo esse zoom, 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 assim, de que ia rolar o remake de Pantanal, mas não imaginei que eu pudesse ter sido chamada. E aí as gravações começaram. Um dia eu recebi um contato da Rosane, produtora de elenco, falando, ah, a gente está pensando em você, será que você podia mandar um... Era auge da pandemia, né? A gente, todo mundo fechado dentro de casa. Você pode mandar um vídeo aqui para a gente? E me mandou um texto de uma cena até da primeira fase da Madeleine. E eu fiz o vídeo em casa e mandei. É sempre muito difícil para a gente fazer self-tape, assim, sempre, porque tem o ângulo da câmera, você está sozinho, né? Não tem com quem contracenar. E, a meu ver, a maior parte do trabalho do ator é reagir ao que está recebendo, né? Mais do que atuar, é reagir ao que está acontecendo. E aí você tem que imaginar o que o seu interlocutor está... Enfim, dei tudo de mim e mandei. E aí demorou para caramba para vir a resposta. Eu falei, ah, não rolou. Deixar para lá, é. É, imaginei que não tinha rolado. Alguns meses, assim, demorou bastante. E eu... E sempre, né, a gente fica numa expectativa de tentar organizar a vida, né? De planejar os próximos trabalhos. Eu brinco que ator não tem férias, né? Ator tem desemprego. A gente, quando não está trabalhando, a gente está desempregado. A gente não está de férias. Quando não está trabalhando, está procurando emprego, né, Karina? É basicamente isso. Exatamente, exatamente. E aí, quando finalmente veio a resposta, foi através do Bruno, o autor. Ele me ligou, a gente teve uma conversa longuíssima, super bacana, por telefone. Onde ele me falou muito que ele imaginava para o personagem. Todas as atualizações, né, que tinham sido feitas, assim. Atualização é uma palavra ruim. As modificações que tinham sido feitas, né? Eu acho que a Madalena é uma personagem que recebeu muitas modificações externas, assim. No fundo, eu acho que ela continua uma personagem muito parecida com o que ela era original. Mas ela ganhou essa coisa de ser influencer, né? De viver conectada com o celular. Uma coisa que há 30 anos atrás não existia. Trouxe mais ou menos a personagem para os dias de hoje, né? Basicamente. Exatamente. E aí, eu tive um tempo de me preparar até gravar. Porque a equipe estava lá no Pantanal, né? E aí, tive conversas. Era muito legal. A gente fazia chamadas de vídeo. Eu, a Bruna e a Andréia, preparadora de elenco. Elas lá no Pantanal passavam os bichos atrás, assim. Você via que estava um calor louco, sabe? Céu azul lindo. E eu trancada num apartamento aqui, no meio do Rio de Janeiro, assim. E aí, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito animada. Um, porque é um clássico, né? Da dramaturgia televisiva. Por mais que eu não tenha assistido quando eu era criança, faz parte da minha memória. Porque, óbvio, eu acabava vendo algumas imagens. As pessoas comentavam. Era um assunto. E é uma novela que sempre é comentada. Que sempre se fala dela. Ela é referência para muitas coisas. Então, eu fiquei muito feliz, assim. Muito animada. E procurei estudar e me preparar o máximo possível para estar disponível para me jogar lá nas gravações. Porque eu sabia que o ritmo ia ser puxado. A gente vai falar sobre isso, inclusive, sobre a sua personagem. Mas, antes, eu queria saber como é que está a expectativa aí, né? Que já já está chegando. Dia 28 de março está aí. Está batendo na porta. Eu queria saber como é que está seu coração. É aquela ansiedade de véspera de estreia, né? A gente sempre fica... Vai vivendo a vida normal, mas vira e mexe bem o frio na barriga. E você fala, meu Deus, eu vou estrear. Meu Deus, eu vou estrear. Eu ainda tenho alguns dias para ficar mais nervosa. Porque eu só entro na segunda fase. Então, a novela vai estrear. E eu não apareço ainda. Vou poder curtir essa primeira fase da novela. Como telespectadora, né? Vou deixar para ficar apavorada quando estiver chegando o momento de eu aparecer. Perfeito. E, assim, as gravações continuam ainda. Como é que está funcionando? A gente trabalhou com muito cuidado, fazendo testes diários e usando o equipamento de proteção. Em todos os momentos que a gente não estava, literalmente, em cena, a gente não parou de gravar, não. Diminuí o ritmo, mas não paramos de gravar, não. Porque é muita coisa que precisa gravar. Não tem como, né? Se parasse, não teria como estrear agora, nesse mês. Não teria como. A gente, pô, essa equipe realmente foi muito guerreira, assim. A equipe, o elenco, todo mundo cortou um dobrado, assim. Confesso que, para mim, era bem difícil ultrapassar o medo da doença, né? Para entrar no estúdio, tirar a máscara e fazer as cenas. Mas fizemos, fizemos. Aconteceu. Aconteceu, no ritmo bem intenso. E as gravações seguem a mil. Linda. E você vai para o Pantanal... Tem muita novela ainda para gravar. Não, você vai para o Pantanal ainda? Vai ocorrer esse contato? Ou você não foi? Você continua só aqui no... Continua lá no Rio de Janeiro, né? Aí no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu posso contar, porque aí tem uma coisa de um spoiler aí, que eu acho que eu não posso falar. Entendi. Eu não fui ainda. A minha personagem, basicamente, é na casa dela no Rio de Janeiro, né? Entendi. A Mansão Novaes ali, o núcleo da família Novaes, na Cidade Grande, assim. Muito estúdio. Gravei bastante no estúdio. Então vamos deixar no ar aí, para ver se vai rolar Pantanal ou se não vai rolar Pantanal, né? Mas você falou sobre a sua personagem, que teve algumas mudanças. Teve outras mudanças também na novela, que você pode apontar, assim, para a gente? Ou vai ser mesmo, assim, praticamente bem fiel à dos anos 90? Olha, eu acho que a história, os conflitos, né? Os amores, as desavenças, a questão da preservação do Pantanal, isso tudo continua muito forte. Sinto que foram feitas algumas atualizações, porque a novela, na segunda fase, se passa nos dias de hoje. Então tem atualizações que precisavam ser feitas. Não existia celular, 30 anos atrás. Hoje em dia tem. Então tem muita coisa que muda, porque existe celular, né? Sim. A coisa de como se encaram alguns preconceitos, né? Algumas coisas que hoje em dia já possuem status de crime, que há 30 anos atrás não eram. Enfim, eu acho que as discussões algumas foram atualizadas, mas o cerne da questão permanece. E como é que foi se preparar para viver a Madeleine? Madeleine, né? A gente fala no americanizado. Ah, foi um trabalho diferente de tudo que eu já fiz antes, assim. Porque primeiro era dar prosseguimento a uma personagem que foi construída por outra atriz, né? Quando eu comecei, a Bruna já estava gravando. Então ela já tinha criado essa personagem e acho que as nossas conversas, eu poder ter assistido um pouco do que ela já tinha gravado, foram fundamentais, assim, para que eu pudesse fazer uma Madeleine que fosse coerente com a Madeleine da Bruna, né? Por mais que tenha uma passagem de tempo muito grande, elas são a mesma pessoa, então... Tem que pegar o jeito, né? A construção... É, a energia, né? A intensidade, a autoconfiança dela, sabe? Coisas que são características muito fortes da personagem e que eu construí a minha versão a partir do que a Bruna fez, né? Claro que a gente, em 20 e poucos anos, pode mudar bastante, mas tem alguma coisa da gente que, por mais que a gente mude, permanece, né? E eu acho que esse segredo que a Madeleine guarda do filho é um traço de personalidade muito forte e ele está presente em tudo, assim. Ele está por trás de tudo que ela faz e foi a partir disso que eu fui construindo os estados emocionais dela, assim, né? Uma pessoa que consegue esconder um segredo desse tamanho durante tanto tempo, tem que ter uma determinação e um alerta ligado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, com certeza. E você falou sobre a parceria com a Bruna, né? Como é que funcionou, assim? Vocês tiveram contato antes de iniciar a gravação? Vocês conversaram? Vocês se encontraram? Você também falou que ela estava no Pantanal e você no Rio. Como é que foi todo esse contato com a Bruna? Então, a gente começou virtualmente, tendo conversas virtuais, né? Porque ela estava lá e eu estava aqui. Eu já conheci a Bruna antes, a gente nunca tinha trabalhado juntas, mas a gente já se conhecia, uma pessoa que eu gosto muito. Eu admiro muito o trabalho dela com a Matriz. Eu acho ela uma atriz muito interessante. E depois, engraçado, né? No meu primeiro dia no projeto, quando eu fiz a primeira prova de volta, a primeira pessoa que eu encontrei, por acaso, foi a Bruna. Eu achei uma coincidência muito bonita, assim. Um bom agouro para começar o trabalho. E aí a gente se encontrou algumas vezes, poucas vezes, porque o ritmo de gravação era intenso para ela, né? E pude conversar mais pessoalmente. Mas essa coisa de ter ido na ilha de edição e ter assistido o material gravado já e ter visto o que ela fez, eu sinto que foi uma virada, assim, no trabalho de preparação. Foi um momento que eu entendi uma coisa ali, que eu pude trazer para o meu trabalho e que eu acho que foi importante na construção de personagem. É uma parceria. E a gente trocou ideia durante também, assim, né? Nos encontramos algumas vezes nos estúdios, porque a gente ainda se cruzou, assim, em momentos que ela ainda estava gravando e eu estava começando. Foi muito legal. E além da Bruna, você teve contato com, por exemplo, o elenco do Pantanal, né? Da novela primeira versão ou não? Não, não tive contato. Não tive contato. A Ítala é uma atriz que eu admiro muito. Eu acho ela uma grande atriz, uma figura super importante. Mas como era uma outra personagem, né? Assim, que está construída por... Tem uma outra base. Eu preferi me basear no trabalho da Bruna, porque foi ela que criou a Madeleine, né? Eu estava dando prosseguimento a uma coisa que a Bruna construiu. No caso da Madeleine, tinha... Para mim, tinha esse lugar, assim, de ser uma nova Madeleine, né? Por mais que eu admire muito o trabalho da Ítala, a referência para mim era muito mais o texto. Era como se eu tivesse... Quer dizer, era não. Eu estava fazendo a minha versão de um personagem clássico, né? Se a gente puder colocar as novelas dentro desse lugar dos clássicos, Pantanal é um clássico. Então, é um remake, é uma nova versão. Mas eu não tive... E o meu contato com a novela foi agora, recentemente, assistir alguns episódios, algumas cenas, alguns momentos no YouTube. Muito mais de curiosidade. Porque eu não assistia a novela na época, então... Para lembrar, né? Para ver... Estava comparadinha também. Agora, além da Bruna, né? Você contra... Quer dizer, além da Bruna, você não contra-senal com a Bruna. A Bruna vai fazer a personagem na primeira fase. Mas você trabalha também com a Camila Morgato, né? Que vai fazer a irmã da sua personagem, o Capo Siopli e o Marcos Palmeira. Como é que tem sido trabalhar com eles? Primeira vez que você trabalha com todos eles? Primeira vez que eu trabalho com todos eles. Uma sorte enorme, né? Cair num núcleo, assim, cheio de gente talentosa. A Camila, uma atriz que eu admiro há muito tempo. Somos conterrâneas de Petrópolis, mas a gente não se conhecia. Quando morávamos as duas lá. E foi uma parceira que superou as minhas expectativas, assim. Uma pessoa muito legal de conviver e trabalhar. A gente se deu muito bem. Foi ótimo. O Caco também. A gente já tinha uma amizade virtual antes de começar a trabalhar. A gente se conheceu fazendo o júri do Festival de Gramado em 2020, né? No auge da pandemia, tudo online. E é um cara que eu admiro muito também. É um artista que eu acho incrível. Eu que também sou um parceiro sensacional. O Marcos é um cara que a gente se viu menos, né? Porque os encontros têm sido mais pontuais, assim. Ele fica mais no Pantanal, a Madeleine mais no Rio. Mas também é um ator sensacional. Um parceiro de cena muito querido, né? Uma pessoa muito generosa, muito doce. Foi uma sorte enorme. Selma e Gray. Uma alegria trabalhar com ela. Jesuíta Barbosa, que faz meu filho. Que é um ator que eu admiro há muito tempo também. Silveiro Pereira, que é outro ator que eu amo, admiro. Embora a gente tenha estado juntos em Bacurau, a gente não contracenou. A gente nem se encontrou nas filmagens, porque... É verdade. Vocês fizeram cenas bem diferentes mesmo, né? Era outro nicho, né? É. A gente nem se cruzou nas filmagens. Foi uma alegria contracenar com ele pela primeira vez. Eu tenho muitas alegrias. No meio do medo da Covid, muitas alegrias. Que é importante. E qual a importância, Carine, dessa personagem pra sua carreira? Ah, isso eu não tenho como dimensionar, assim. Eu tenho... Eu acho que tem uma coisa que, certamente, o meu trabalho vai alcançar um público que não me conhece. Eu sou uma pessoa que tem uma história muito maior no cinema, no teatro. Tenho uma carreira grande. Ano que vem eu faço 30 anos de carreira. Uma bagagem incrível. Estou trabalhando há muito tempo. Mas a TV no Brasil tem um poder muito grande. Que é um poder que eu tenho certeza que vai se apresentar pra mim. Eu não tenho nem muita referência do que esperar. Não sei o que vai ser. Mas tenho a consciência que eu acredito que é uma audiência muito grande. E isso, de alguma forma, vai modificar a minha carreira de algum jeito. Mas eu não sei muito como. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser sucesso, com toda certeza. Agora, Carine, pra finalizar, eu queria que, primeiro, você contasse um pouquinho sobre a história de Medellín. E também, se você falasse pra galera o que eles vão esperar, o que eles podem esperar aí com o remake de Pantanal. A Madeleine, ela é uma mulher que cresceu certado de privilégios, numa família conservadora, moralista e pouco afetuosa. E que, na juventude, usou a rebeldia como forma de tentar se descobrir, assim, como forma de ser quem ela é. E acabou cometendo alguns erros. E são erros que marcam profundamente a vida dela. E a acompanham ao longo dos anos, assim. Então, é uma mulher muito vaidosa. Ao mesmo tempo, muito divertida, intensa. E que eu acho que ela vai servir pra gente discutir algumas questões que eu acho que são importantes de serem discutidas hoje em dia, assim. Tanto da coisa da dificuldade ainda de reconhecer o envelhecimento como uma coisa bonita e natural, pras mulheres especialmente, né? Assim, se a Madeleine tem uma dificuldade de reconhecer que ela é uma mulher mais velha, assim. Ela mantém um comportamento meio juvenil, mesmo sendo mãe de um adulto. Várias discussões podem surgir a partir disso. E eu acho que o que se pode esperar de Pantanal é uma produção feita com muita qualidade, muita dedicação, uma equipe gigantesca que tem trabalhado muito. É muito trabalho, gente. As pessoas não têm noção do tanto que a gente trabalha. Eu lembro que eu fui fazer uma externa um dia e aí tinha o pessoal da... Sempre quando você tá fazendo externa, sempre tem uma ambulância, alguma coisa que acompanha porque se acontecer alguma coisa, né? Ainda mais as externas de Pantanal, que são sempre longe, meio do mato, tem lugares meio ermos, assim. E aí eu fui conversar com eles e eles falando, caramba, eu tô impressionada como vocês estão aqui o dia inteiro pra fazer essa cena que eu já entendi que vai durar um minuto. Pois é, pra você ver o tanto que a gente rala, assim. É um trabalho muito puxado. E tá todo mundo muito dedicado, dando o seu melhor. Tem um elenco incrível, né? Muitas pessoas muito talentosas nas duas fases. A equipe artística toda muito competente, muito talentosa. Então eu acho que as pessoas podem esperar uma novela de muita qualidade, fica com muito amor. E a gente tá muito feliz e muito ansioso com a estreia. E a gente também. A gente aqui segue ansioso. A gente segue desejando aí todo o sucesso do mundo pra você. De verdade, arrase muito. E conte sempre com a gente que a cara está sempre de portas abertas aqui pra receber você. E obrigada de verdade, Karine. Muito obrigada. Sucesso. E vamos assistir Pantanal e Remake, com certeza. Obrigada, Pietra. Por favor, por favor. Obrigada, gente. Um beijo pra todo mundo. E até já. Até já. Valeu, gente. Beijo, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho